Oi, 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 oi Eu falava, te avisava, toda hora, todo dia Paga essa mulher que só te dá dor de cabeça Ela tá botando chifre na sua cabeça Paga essa mulher que só te dá dor de cabeça Ela tá botando chifre na sua cabeça Mas se o conselho fosse mal, eu não dava Eu falava, te avisava, toda hora, todo dia Paga essa mulher que só te dá dor de cabeça Ela tá botando chifre na sua cabeça Mas quem vê cara, não vê coração Mas quem vê cara, não vê coração Eu tô de short, não dá pra tu ver, eu perudo não Eu tô de short, não dá pra tu ver, eu perudo não Mas quem vê cara, não vê coração Mas quem vê cara, não vê coração Eu tô de short, não dá pra tu ver, eu perudo não Eu tô de short, não dá pra tu ver, eu perudo não Eu tô de short, não dá pra tu ver, eu perudo não Eu tô de short, não dá pra tu ver, eu perudo não Eu tô de short, não dá pra tu ver, eu perudo não Eu tô de short, não dá pra tu ver, eu perudo não Eu tô errado